Oi pessoal, aqui é Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Bora lá! Gente, eu comecei passando, fiz a pré-camada no meu bolo. A pré-camada, gente, é sempre importante pra você segurar todo o grãozinho que tá saindo do seu bolo, tá? Então é sempre importante ele pra que fique, pra que não saia nem um farelinho no seu bolo, que você, na parte do chantilly, que você vai fazer a textura, tá bom? Então ele é importante por causa disso. A minha massa, ela não tem o costume de esfarelar, ela é muito boa, então eu não fico muito preocupada referente à pré-camada, mas eu sempre falo aqui pra vocês porque eu não sei que tipo de massa que você utiliza, tá bom? Então por isso que eu sempre repito essa parte. Agora eu passei a minha camada, que eu realmente vou trabalhar, né? O meu chantilly, que eu realmente vou trabalhar. Esse chantilly, ele tá um chantilly texturizado pra ficar mais leve no seu bolo, tá? A texturização dele foi essa. E agora eu tô acertando aí, fazendo, eu sei que vocês são apaixonados com quinas, igual eu sou também. Então aí eu vou fazer também uma quina, tá? Então eu tô fazendo a minha primeira parte aí, tá? Tirando a minha primeira vez, a quina, depois eu vou tirar mais vezes. Quantas vezes eu devo tirar? Quantas vezes eu devo fazer a quina? Gente, você deve fazer a quina quantas vezes você achar necessário, tá? Quantas vezes você achar necessário, você pode fazer a sua quina. Se você achar que você fez de primeira, ótimo, de segunda, de quinta, de vigésima vez, não tem isso. Ah, você tem que puxar a quina uma vez, duas vezes. Ah, se você puxar a quina mais de uma vez, o bolo vai ficar torto. Não. Você vai acertando conforme você vai fazendo, tá bom? Então depois que eu fiz a minha quina aí, agora eu vou pegar esse pozinho da Sugar Art e eu vou tá fazendo o meu brilho. O brilho, gente, eu vou colocar só na parte de cima. Esse glitter que eu tô usando, eu coloquei tanto o glitter rosa da Sugar Art, quanto o brilho da Mago também. Eu misturei os dois pra colocar na minha bombinha. Gente, eu uso a bombinha com caninho, sem álcool de cereal. Para glitter é desta forma. Para pó perolado, pra pó dourado, pó, aí você tem que misturar no álcool de cereal, tá bom? Mas se você não tiver o álcool de cereal pra colocar o glitter, não precisa. Você não tem que colocar o álcool. Vai entupir a sua bombinha aí, vai virar uma coisa de louco. Agora com o bico aí, eu tô com o bico. Esse bico tem emenda, ele não tem numeração, mas ele é como se fosse o 104, tá? E eu vou fazer pequenas rosinhas, que como o meu bolo é pequeno, ele é um bolo de 15 centímetros. Uma pergunta que não quer calar. Lorena, como seus bolos de 15 centímetros sempre parecem ser enormes? O segredo pro bolo pequeno parecer grande é a bandeja ser do tamanho certo. A bandeja sempre tem que ser 10 centímetros maior referente ao bolo. O bolo é de 15 centímetros, sua bandeja tem que ser de 25 centímetros, entendeu? Porque ele vai ficar certinho na sua bandeja. O bolo, todo o trabalho de bico que você fizer no seu bolo, ele tem que ser pequeno. Porque ele sendo pequeno, vai parecer que tem vários trabalhos no seu bolo, só que o bolo é pequeno. Então, você pode fazer vários trabalhos, aonde que vai dar a impressão que tem muito elemento no seu bolo. Olha a quantidade de rosa que eu coloquei nesse bolo. O meu bico que eu fiz, era o bico pequeno, então eu fiz rosinhas pequenas. Essa bailarina de mão minha, ela é pequena. Então, eu consegui colocar um arranjo bem grandão em cima do meu bolo, porém de rosinhas pequenas. No final do vídeo, vocês vão ver o quanto parece que esse bolo é maior, tá? Um outro detalhe é o bolo ser mais baixo, tá? Ele vai apresentar ser maior. Porém, eu trabalho com bolos altos. Então, pra mim, essa técnica de deixar o bolo mais baixo pra ele parecer maior, eu não utilizo, tá? Mas quando eu vou fazer um bolo, por exemplo, um bolo de 25 centímetros, eu sempre dou preferência que ele fique exatamente com 10 de altura. Pra que ele apresente ser maior, tá? Mais largo. Enfim, essa é a técnica que eu utilizo pra apresentar o meu bolo ser maior, tá? Então, aí, agora eu tô fazendo as minhas rosinhas. Como eu disse pra vocês, ah, o chantilly, pra quem quer saber como faz as rosas de chantilly, tem uma live só falando sobre rosas. Procura aqui no nosso canal, que você vai achar essa live, gente. Nela, eu mostro tudo direitinho, tudo certinho, como que eu faço as minhas rosas passo a passo, tá bom? Falando sobre o curso, última semana pra você participar do nosso curso. Então, garanta a sua vaga, tá bom? Agora, eu tô colocando as minhas folhas com o bico 352. E olha como ficou maravilhoso esse bolo, simples e maravilhoso. Tá vendo como ele apresenta ser maior, porque a cascata de rosa é muito grande, né? Tem muito elemento na cascata de rosa. Esse é o segredo, é você fazer coisinhas pequenas pra colocar em um bolo pequeno que vai apresentar ser maior. Tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e participar do nosso curso. Um beijo e até o próximo vídeo.